E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galerinha, hoje eu trouxe um vídeo extra, domingo, e vou trazer um vídeo pra você que quer um dragão forte. Sempre almejou o Kratos ou já tem ele, exatamente. Você que tem o Kratos 5 estrelas, sabe bem do que eu tô dizendo. Porque se você tem o Kratos 5 estrelas, você sabe quão forte é um dragão lendário com 5 estrelas level 70 procriável. Porque você conseguiu botar ele só procriando. Você ou seu dragão apenas procriando. Isso é uma maravilha, não precisa de evento, não precisa de troca, você não precisa de esfera coringa, você não precisa de nada. Então somente upando o seu dragão você conseguir chegar num lugar bem, bem longo. Maravilha do jogo esse tipo de procriação. E hoje eu trouxe mais uma pra vocês. Hoje nós vamos juntar dois dragões bem improváveis. Na real, três. Porque você também pode fazer com o outro. É um coringa que eu já até citei ele nesse vídeo. Ó, eu tô pescando, já até citei ele nesse vídeo. Então nós vamos fazer essa mistura e vamos ensinar pra vocês como fazer esse dragão que vai ficar muito, muito forte mesmo. Mais forte do que o Kratos. E vai ser grátis. 5 estrelas lendárias, categoria 9. Então segue no vídeo. Não esquece de se inscrever e compartilhar. Ajuda muito o canal. Deixa aqui o like. E mais pra frente eu vou estar postando um vídeo explicando sobre o sorteio que vai ser feito durante essa semana. Isso daí, nós chegamos em 11 mil. Agradecer a vocês, muito obrigado a quem compartilhou. E trouxe mais pessoas pro canal. Agradeço muito mesmo. Chegamos em 11 mil, já estamos em 11.200. Cara, a gente tá bombando muito. Eu agradeço demais a quem tá compartilhando. Mas não vamos perder o foco do vídeo, né? Vamos direto pra essa procriação. Na procriação vamos fazer o Celestial do Vento. Um dragão relativamente bom. O K é quase um dragão de vento. Ele tá num nível de dragão de vento. E não toma um crítico. Olha, ele toma crítico assim. Mas ninguém usa dragão com vento, mano. É muito difícil você achar um dragão com vento. Então, vamos dizer que ele não toma crítico. Mas ele não vai ser tão honesto assim. Mas vamos deixar daquele método. Primeiro, nós vamos ter que ter, ter que ter um dragão puro. E não vai ser um dragão puro normal. Vamos precisar de um puro 5 estrelas. O meu não dá 5 estrelas aí. Eu já tô providenciando. Já tô fazendo. Já tô revocando ele. Então, nós vamos primeiro precisar de um dragão puro 5 estrelas. E nisso, você já vai conseguir um dragão puro 5 estrelas. Que já é bem bom. Vai te ajudar muito no seu percurso. E vai te ajudar muito no seu progresso. Ótimo. Já vamos botar um 5 estrelas. E outro dragão que a gente vai precisar também. E no mesmo patamar de 5 estrelas. Vai ser o dragão do vento. Exatamente. Olha, não vou dizer pra vocês que é uma coisa fácil. Mas a recompensa vai ser muito recompensadora. Meu Deus. Que coisa. Que cringe. Que cringe, mano. A recompensa vai ser muito recompensadora. Então, nós vamos precisar do dragão do vento. E o dragão puro. Os 2 5 estrelas. A MT, isso daí vai ser bem difícil de arrumar, né cara. Vai ser difícil mesmo. Eu acho que já não tá valendo tanto a pena. Mas olha, você vai conseguir 2 F com 5 estrelas. Botando ele em level 30. No mínimo, você vai conseguir 1.500 a 2.000 esfera. É, esfera não. Ponto de mestre, né. Que vai te ajudar a ingressar em várias e várias alianças. E vai te ajudar também a ter status. Ponto de mestre é alto. Zé status. Quando você mandar seu perfil pros outros. Eles vão olhar esses pontos de mestre. Nossa, você vai ser o cara. Além de ter os 2 5 estrelas. Você vai conseguir um terceiro 5 estrelas. Que vai ser o Celestial do Vento. Um dragão que tem os elementos Vento, Ouro, Luz e Água. Exatamente. Um dragão muito bom. É um dragão muito bom, mano. É um dragão muito bom. Categoria 9. Ele 5 estrelas vai estar a par com o seu Kratos. Você já viu um Kratos 5 estrelas. Leva 70. Você sabe o que eu tô dizendo. Um dragão desse daqui. Leva 70. Vai ficar muito forte. E ele não toma crítico. Entre aspas. Porque um dragão com vento é muito difícil. Muito difícil mesmo. E a procreação dos 2 dá certo. Exatamente. Agora. Vamos falar sobre a pessoa que já tem Kratos. Ah. Voltando nessa procreação. É só você deixar no level 30. Se quiser botar no 40. Pra farmar mais ponte. Mais strength. E mais ouro. É aceitável. Você pode fazer isso. E vai te ajudar muito. E vai facilitar também seu progresso. Claro. Nesse progresso daqui. Você pode ir. Em vez de ir comprando cópias dele. Já vai começando a tentar fazer. Botou 2, 3 estrelas. Já vai liberar. O segundo. A segunda procreação. Que vai ser o Celestial. Então tente ficar fazendo ele. Se não vir. Vai vir o puro. Ou vai vir o de vento. Então é lucro de qualquer forma. E enquanto isso. Você vai testando. Então botou 2, 3 estrelas. Já começa a fazer o processo de procreação. Até erro e acerto. E reacerto. Enquanto isso. Você já está chocando o puro. E revocando o puro. Pra botar mais estrelas no seu puro. Até chegar nas 5. E as chances de estar no máximo. No ápice. Pra poder vir seu lendário. E agora pra você. Que já é um pouco mais avançado. E já mais trahard. Que tem o dragão Clayton. Nosso dragãozinho Clayton. Opa. Crieguei errado. Dragãozinho Clayton. Vamos lá. Dragãozinho Clayton. Você já tem ele 5 estrelas. Você pode botar ele. Calma. Ué. Que meu Kratos não está indo. Dragão Kratos. Bom de War. Exatamente. Também vai dar certo. E com o Kratos abre um pouco mais de possibilidade. Se você tem seu 4, 5 estrelas. Level 70. Ele vai aumentar a chance de vir lendário. Exatamente. A chance de vir lendário vai ser maior. Mas. Aqui nós vamos ganhar outro tipo de dragão. Nós vamos ganhar também. Explosão festiva. Então. Só faça. Se você queira farmar esse dragão. Se você não tem ele. Pode tentar pegar cópias. Ou você não está com paciência. De botar o puro no level 5. 5 estrelas. Ah. Eu não quero botar o puro 5 estrelas. Porque. Poxa. De falar. MT. É difícil a beça. Tá ligado. E é um saco ficar fazendo isso. Eu entendo. Completamente você. E isso é muito chato de fazer mesmo. Mas. Se você não tiver paciência. E já tem o Kratos. Só põe o vento. Do 100 estrelas. E fica usando. Você tem como farmar a explosão festiva. Tem como fazer a farmar o celestial. Tem como farmar. Relativamente bonito. Nossa. Eu nem sabia que existia. Mas é um dragão bonito. Ele tem a pinta de lendário. E o dragão urso. De novo o dragão urso. O dragão urso apareceu de novo. E aqui os 4 primeiros. Que vão vir. Caso você não use nenhum tipo de estrela. Basicamente é isso. Essa é a dica do que eu dou pra vocês. Eu vou estar fazendo isso. Acabando a corrida erói que eu vou. Encher a minha incubadora de dragão vento. Farmar o máximo possível deles. E começar a revocar. Tanto como botar meu dragão puro. De novo. Ele já foi 5 estrelas um dia. Botar ele de novo. No 5 estrelas. E começar a fazer procriações. Eu não vou botar apenas um. Minha meta. É fazer 2 de cada 5 estrelas. E assim. Aumentar a chance de eu farmar. Esse dragão. Porque caso eu consiga 21 deles. Eu vou ter um 5 estrelas. Então eu estou bem focado nisso. E vou ter um dragão muito, muito, muito forte. Claro. O Kratos ele é forte. Mas ele tem um ponto fraco. Um dragão que é semi-mortal. Ele não vai tomar crítico. Tem muito pouco crítico no meta do jogo. Vai ser perfeito pra mim. Muito perfeito mesmo. E é isso. Esse foi o vídeo. Pra não dizer que teve gameplay. Vamos pra corrida heróica. Vamos pegar a volta 10. Morrusco. Põe lá, Morrusco. Só dá um tapa. Aqui é bem simples. Essas são as missões mais fáceis que tem. Um tapinha eu já ganhei. Morrusco tá muito forte. Senhor. É isso. Três horas. Eu não vou esperar mesmo. Vou acelerar. Ih, não. Não fui pra volta 10, não. Agora tem a missão. Nossa. A missão de procrear. Nossa. Ai. Se eu continuar vivo, eu posto mais um vídeo após essa missão. É isso daí, galera. Vamos ver se tem combate. Tem combate, né? Fazer os combatinhos só pra fazer o primeiro. Primeiro pra vocês saberem como é que eu tô indo. Eu já botei todas as classes no dragão Poção da Vida. Então agora é só upar ele pro level 60. E ter mais um dragão super forte na minha conta. Tá ajudando bastante ele. Eu tenho que falar pra vocês. É um dragão bem legal. Gostei bastante. E se eu botar 5 estrelas, eu faço um vídeo dele no 70. Vamos ver como é que se sai um lendário de 3 elementos no 70. Quanto meta atual do jogo. Porque, cara, ele já tá bem forte no 50, mano. No 50 ele já tá forte. Imagina ele no 70 ultra hypado no Master Hyper Black Ambassador. Muito forte. É isso. Também tem o evento. Não esqueça de coletar tudo do evento. E andar nele também, né? Muito importante você andar nele. E eu vou ficando por aqui, galera. Não esqueça de compartilhar, deixar aquele like e se inscrever. E vejo vocês no próximo vídeo. Eu fui. E vejo vocês no próximo vídeo.